Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Vamos para mais um vídeo de dicas Pokémon. São muitos vídeos e muitas dicas. Se esse é o primeiro que você está vendo, confere aqui em cima na exclamação, vai aparecer aqui ou aqui embaixo na descrição, um link para uma playlist completa com todos os vídeos para você ver os que você quiser e aprender mais sobre esse jogo muito legal. Não esquece de dar joinha, compartilhar com os amigos, bora para as dicas. Agora que você já sabe como jogar e já conhece os itens, vamos pegar umas dicas básicas de Pokémon GO. Se você ainda não viu os outros vídeos, dá uma olhada nos outros vídeos, vai estar, já sabe, vai estar aqui embaixo na descrição ou na exclamação para você acompanhar os que a gente já mostrou. Leve uma bateria extra com você. Sabe aquelas Power Bank? Uma de 5 mAh é o mínimo que você vai precisar porque Pokémon GO come uma bateria danada. Ative o modo Battery Saver. Você vai na Pokébola e vai em Settings. Com ele ativado, você pode colocar o smartphone no bolso, de ponta cabeça, com a tela ligada. Ele deixa a tela toda preta e evita toques errados. Assim, dá para você andar chocando ovos por aí sem precisar ficar com a tela comendo bateria na sua mão o tempo todo. No geral, mantém o brilho da tela o mais baixo que você conseguir. XP é usado para o seu personagem evoluir de nível. Stardust é usado para subir o CP do seu Pokémon, os pontos de combate do seu Pokémon. E Candy serve para subir o CP e também evoluir o seu Pokémon. Stardust é para qualquer Pokémon. O que você pega, por exemplo, um Zubat serve para qualquer Pokémon. Mas um Candy é só de um tipo de Pokémon e suas evoluções. Pegue quantos Pokémon você for conseguindo, inclusive aqueles que aparecem muito, como Zubats, Ratatas, Pigeys, Caterpys e Widows. Pegando muitos deles, você consegue subir o CP deles ou evoluí-los. E cada evolução rende XP para você, fazendo com que você evolua de nível mais rapidamente. Para melhorar o CP de um Pokémon, além de Candy, você precisa de Stardust. O Candy é exclusivo de cada espécie, suas evoluções, como eu falei. E você ganha 3 quando captura um Pokémon e ganha 1 quando entrega ele para o Professor Willow. Também ganha quando choca ovos, já que os de 2km dão aproximadamente 10 candies. Ovos de 5km dão aproximadamente 20 candies. E ovos de 10km dão aproximadamente 30 candies de um Pokémon. Já o Stardust pode ser feito em qualquer captura de Pokémon e usado em qualquer Pokémon. Você ganha 100 quando captura um Pokémon. Também ganha o Stardust chocando ovos e defendendo ginásios. Além desses que eu já citei, você vai encontrar muito fácil por aí Poliwogs, Bellsprouts, Clefairys, Pincers, Nidorans, Gastless, Goldins e Staryos. Qualquer Pokémon tem probabilidade de ser encontrado mesmo você estando nos níveis mais baixos do seu personagem. O que rola é que ele provavelmente vai ter um CP mais baixo. Conexão de dados ainda é um problema no Brasil. Porém, com um plano pré-pago você já consegue jogar, já que ele gasta apenas 2 MB a 8 MB por hora. Mas ainda pode ter problemas de conexão. Se uma Pokébola pequena, branquinha, fica girando no canto superior esquerdo, o jogo está com problemas nos dados ou no GPS. Um aviso em vermelho também pode aparecer em cima do jogo. Para que seu jogo volte ao normal com um desses problemas de conexão, mude de lugar e experimente entrar e sair do modo avião no smartphone e também reiniciar o jogo. Se você estava pegando Pokémons e de repente eles sumirem, pode ser um problema de dados. Uma dica bem legal para economizar dados jogando Pokémon GO. Você vai no aplicativo Google Maps, vai na seção Mapas Offline e pensa para baixar toda a sua cidade. São Paulo, por exemplo, ocupa uns 280 MB. Assim, o jogo não vai precisar ficar baixando o mapa toda hora, economizando dados e bateria. Se ainda assim não funcionar, pode ser restrição da operadora. Vai nas definições sobre os dados e pensa para o smartphone atuar apenas em 3G e não em 4G. No iOS você vai em Ajustes, Celular, Voz e Dados e você muda isso. Em Android você vai em Configurações, Mais, Redes Móveis e Tipo de Rede Preferencial. Há um limite de 250 Pokémons a serem levados por você ao mesmo tempo. É possível comprar uma expansão, mas no geral não é necessário. Depois de um dia de caça, reúna seus Pokémons, escolha o melhor de cada um e entregue os outros para o Professor Willow. Você vai em Pokébola, escolhe o Pokémon, a criatura, vai em Menu e escolhe a função Transfer. Isso abre espaço e você ganha um Candy da espécie para ajudar a subir o CP do seu Pokémon ou até evoluir ele. Em um próximo vídeo eu vou ensinar como escolher os melhores Pokémon para evoluir. Se você já tiver a evolução de um Pokémon, não precisa manter os mais simples com você. Eles já estão registrados na sua Pokédex. Eu gosto de manter porque eu gosto de colecionar. Para um Everglody, você precisa colocar ele em uma incubadora e andar a distância que está escrita nele com a tela aberta no jogo. Você começa com uma incubadora infinita, mas pode comprar ou ganhar outras, já que uma incubadora choca apenas um ovo por vez. Uma nova incubadora custa R$ 4,80 e quebra depois de três usos. Você pode ter até nove ovos ao mesmo tempo, se quiser pode chocar os nove ao mesmo tempo. Quando você vê ou pega uma espécie de Pokémon pela primeira vez, você ganha mais XP e ela deixa de ser só uma silhueta na Pokédex e no Sightings. É mais comum encontrar Pokémons de tipos em seus ambientes favoritos, como Pokémons de água perto de locais úmidos. Mas, por exemplo, um Psyduck e Magikarp podem aparecer em maior volume perto da água, porém ser encontrados mais raramente em qualquer outro lugar. Também há diferença entre Pokémons que aparecem de dia e à noite, embora alguns apareçam a qualquer hora. Se você acha que Zubat e Ratata aparecem só de noite, engana-se. Quanto mais movimentado e comercial for um local, mais Pokémons e Pokestops vão ter nele. Então locais como a Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera em São Paulo são uma boa pedida. É possível mais de uma pessoa pegar o mesmo Pokémon em um lugar, não precisa brigar com amiguinho. Você pode usar uma câmera que fica guardada junto com os itens para fotografar o seu Pokémon, mas você também pode tirar um screenshot. Atualmente o maior nível que o seu personagem pode chegar é o nível 40. Você pode renomear os seus Pokémon, basta clicar no lápis ao lado do nome. Eu acho meio inútil, mas tem uma dica avançada que eu vou dar para vocês que é bem legal para isso. Depois que você clicou em cima do Pokémon, não precisa mais ficar no mesmo lugar para ir tentando pegá-lo. Mas quanto mais você se afasta, mais chances ele tem de fugir de verdade. Seu personagem ganha medalhas conforme for pegando novos e repetidos Pokémons. Evolui eles, pega tipos diferentes, luta em genagens, etc. Mas ganhar medalhas não te dá nem XP, nem Stardust, nem Candice, nem nada. Não use hacks de qualquer maneira. Você pode ser expulso do jogo e vai ter que criar uma conta do zero, perdendo todos os seus benefícios. Nenhum emulador de lugar fictício de GPS está funcionando. Se você usa, o app sabe e não mostra nenhuma Pokéstop ou Pokémon. Antes de enviar um Pokémon para o Professor Willow, só porque ele é mais fraco, veja os outros dados de um Pokémon, como o poder dos ataques dele. Eu falarei mais disso em outro vídeo, é imperdível para você. Mesmo pegando a evolução de um Pokémon, não deixa de pegar os anteriores. Você pode evoluir para um mais poderoso ou dar um power-up no que você já tem. O Pokémon com mais chances de ser capturado de primeira é o Magikarp, com 56%. Depois vem o Odish, com 48%, e depois Caterpie, Widow, Pigeon e Ratata juntos com 40%. Já os quatro mais difíceis de pegar são Venusaur, Dragonite, Charizard e Blastoise com só 4% de chances. Dicas básicas terminadas. Assiste os vídeos anteriores e fica de olho para os próximos vídeos para aprender a ser um verdadeiro treinador e mestre Pokémon. Tchau, tchau.